250 cilindradas da Honda, a moto mais cobiçada por todos, possui um design maravilhoso, um farol bonito, umas rodas de magnésio com freio a disco sensacional, a toda prova, esta aqui com 249 centímetros cúbicos, ou seja, 250 cilindradas, é a Twister da Honda, olha que moto bonita, que design maravilhoso, que frente com relógio, com minuto, com recetador, pegando uma velocidade meus amigos de até 160 quilômetros por hora, esta é a Twister 250, esta aqui, ano 2005, é uma Twister muito, muito, muito bonita, vermelha, carmim, com rodas de liga, tudo protorte, muito, realmente sensacional, se você nunca teve, pode um dia ter uma Twister desta aqui, 250 cilindradas, a moto da Honda, que dá o que falar, e na estrada então, na estrada, não tem para ninguém, até a 300 chega a perder dela na estrada, devido a sua dirigibilidade, ela é mais leve, ela é mais compacta, ela tem até mais velocidade que a 300 da Honda, Twister 250, esta moto aqui é sensacional, a Twister, que a Honda fabrica no Brasil até hoje ainda, está na moda, a mulherada adora essa moto aqui, os homens também, por quê? Porque ela tem V-lo-ci-dade, se inscreva no canal, aperte as notificações, e curta a Twister 250, a moto para ninguém colocar defeito.